A morte de um mototaxista revoltou os moradores de uma cidade de Goiás. O suspeito do crime foi espancado e depois assassinado no hospital. O vídeo gravado à noite mostra o hospital cercado. A polícia tenta dispersar a multidão com balas de borracha e bombas de efeito moral. Mas a PM não conseguiu evitar o ataque. Leandro Souza, de 19 anos, acabou baleado. Um homem teria atirado quatro vezes pelo lado de fora e atingido o rapaz numa maca, perto da janela. Ele ainda foi levado para a Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Antes, no mesmo dia, Leandro teria matado um mototaxista. O crime chocou os moradores de Goianira, região metropolitana da capital. Uma pessoa que trabalhador, trabalha muito, honesto. Ele era muito querido por todos. Leandro acabou descoberto e espancado, supostamente, por mototaxistas. Mas ainda foi resgatado por parentes e trazido para o hospital, onde foi assassinado. A polícia ainda investiga se ele agiu sozinho no assalto e espera que o homem que atirou nele, provavelmente filho do mototaxista assassinado, se apresente na delegacia. Ele deve ser indiciado por homicídio. Quem mata alguém responde por homicídio. Não importa as circunstâncias. Não importa, não importa.